Cigano Iago Duran, em seu olhar força poder, um olhar verdadeiro, honesto, ético, comprometimento com a verdade, com seu trabalho, com seu público, todo o seu poder, o seu imenso amor, a sua paixão, estão evidentes em seu olhar. Em um bruxo diferente, implacável, imbatível, incomparável, amado, temido, vitorioso, poderoso, respeitado, etá. Estarei atendendo através dos dois números do WhatsApp, os dois números aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado você por confiar no Iago, pela criabilidade, pela preferência. Eu sou o Iago Duran, o bruxo, o mago, o feiticeiro. Estarei atendendo pelos dois números neste domingo. E olha, muito obrigado. Muito obrigado pelo respeito. Muito obrigado você que acompanha o Cigano Iago Duran. Muito obrigado você que acompanha o meu canal. Você que se inscreveu, você que deixa o joinha, você que acompanha todos os meus vídeos. E tenha certeza, seus trabalhos que vocês me pediram foram feitos e foram bem aceitos. E os trabalhos alguns foram reforçados e outros serão feitos à medida que me procurarem. Muito obrigado! Em nome do bruxo, mago, feiticeiro, Iago Duran.